Já imaginou se pudéssemos fazer apenas uma pergunta para toda a humanidade? O que você quer para a sua vida? Pode parecer difícil, não é mesmo? Mas eu acho que no fundo, todos nós queremos mesmo é ser felizes, não é não? Quando a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente, a gente está um passo mais perto de momentos felizes. E é para isso que o De Bem Com Você da Vitate está aqui. Seja bem-vindo ao seu momento. Aqui você vai ter dicas práticas sobre saúde, bem-estar. E acima de tudo, esse podcast é um convite. Um convite para você ficar de bem com você. Eu sou Cris Dias e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento e autocuidado. Vamos juntos em busca de mais qualidade de vida? De repente, você começou a se sentir cansado ou deprimido. Ou então está agitado e ganha peso de forma inexplicável? Na correria do dia a dia, muitas vezes achamos que esses sintomas são apenas consequências da rotina. Mas atenção, em alguns casos eles indicam alterações em uma glândula pequenininha, mas com uma função super importante no nosso corpo. A tireoide. Bora descobrir o que a tireoide faz no nosso corpo e como saber se está tudo bem com ela? A nossa conversa de hoje será com o endocrinologista Filipe Pedrinola, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e autor do livro Um Convite à Saúde. Doutor Filipe, seja muito bem-vindo ao De Bem Com Você. Obrigado, Cris. Prazer enorme estar aqui no seu programa. Prazer é todo nosso. E a gente vai falar de uma pequena notável. É um bom apelido para a tireoide, né? Gostei. É uma pequena que faz toda a diferença no nosso organismo, né? Basicamente, o que a tireoide faz? Tudo. Faz muita coisa. Mas nós temos o programa todo pra falar dela, né? Vamos falar da pequena notável, então. A tireoide, de fato, você deu um bom apelido pra ela, pequena notável, porque é uma glândula muito pequenininha, que ela pesa por volta de 10 gramas e fica aqui na região anterior do pescoço, cervical, que os médicos chamam. E ela é composta de duas partes, ou três, a gente pode dizer, que é o lobo esquerdo, o lobo direito, e uma regiãozinha no meio, chamada ístimo. E isso tudo pesa 10 gramas, né? Só que apesar de ser pequenininha, ela é muito poderosa, porque ela controla todos os aspectos do nosso metabolismo. Existem receptores ou fechaduras pra esses hormônios produzidos pela tireoide em todas as células do nosso corpo. Então, ela tem uma ação e não escapa nenhuma em todas as nossas células, de fato. E a tireoide, ela é influenciada, ela é controlada, vamos dizer assim, pela nossa hipófise. E a hipófise é uma glândulazinha que fica na base do cérebro, muito pequena também, como se fosse o maestro dos nossos hormônios do corpo. E a hipófise produz muitos hormônios diferentes, e entre eles, um tal de TSH. E o TSH, que é uma sigla do inglês, que significa hormônio estimulador da tireoide. Então, a nossa hipófise produz o tal do TSH, ele vai até a tireoide e estimula a tireoide, que está aqui na região cervical, a produzir os dois hormônios da tireoide, que são o T3 e o T4. E esses que são os hormônios que vão ter atividade em todas as células do nosso corpo, principalmente o T3. Quer dizer, o T3 é produzido, as nossas células são tão inteligentes, tem uma inteligência no nosso corpo tão grande, que as nossas células são capazes de, a partir do T4 que elas recebem, transformar na quantidade adequada de T3, que é o hormônio de fato que vai ter função na nossa tireoide. Maravilha! E qual é o trabalho do endócrino? A endocrinologia é a especialidade médica que estuda os hormônios, como os hormônios agem, as suas deficiências, os seus problemas, os seus desequilíbrios. Então, é uma área muito ampla, porque são muitos hormônios no corpo produzidos pelas nossas glândulas. E hormônios, a gente pegar e analisar etimologicamente a palavra, significa colocar em movimento, do latim. Então, isso é o significado do hormônio. De fato, é colocar em movimento. O hormônio é produzido em algum lugar do corpo, aí ele viaja pela circulação e vai ter a sua ação no seu órgão-alvo, que pode ser a distância, bem longe de onde ele foi produzido, ou pode ser dentro da própria célula ou do lado. Então, esses hormônios são mensageiros químicos. E são mensageiros químicos que agem em quantidades muito pequenas no nosso corpo, mas são absolutamente fundamentais para a vida, porque regulam uma série de funções, como a gente vai falar. Justamente. Quando está tudo certo com a tireoide, está tudo lindo com o nosso organismo, os hormônios reguladinhos, todos os processos funcionando direitinho. Quando ela falha de alguma forma, ou funciona demais ou funciona de menos, aí a gente começa a ter os problemas, né? Quais são os problemas relacionados à tireoide? Quais são as doenças, digamos assim? São, de forma geral, as doenças mais comuns são o hipotireoidismo, hipo de pouco. Então, esse prefixo que significa menos. Então, é quando a tireoide está funcionando menos. E o hipertireoidismo é quando a tireoide está funcionando mais, a mais. E quando ela está hipo, quando ela está lenta, está devagar, daí isso vai refletir na gente da mesma forma, que a pessoa fica lenta. Devagar. É uma causa de depressão muito comum. Isso é um fator muito importante, né? A gente fala para quem está em casa ouvindo a gente, que muitas vezes a pessoa está com depressão e vai no psiquiatra, começa a tomar um antidepressivo, às vezes deixa de fazer um diagnóstico e era um hipotireoidismo. Porque, de fato, mexe muito com a saúde mental. Então, as pessoas ficam depressivas, acabam tendo uma falta de energia, de disposição. Nas mulheres, afeta muito o ciclo menstrual, tanto para mais como para menos. Nos homens, a gente sabe também que existe uma relação muito grande também dos hormônios da tireoide, com os hormônios esteroides sexuais. Então, por isso que bagunça o ciclo da mulher e no homem também bagunça a história, né? No geral, bagunça tudo, né? Com a queda de libido, disfunção erétil. Então, a tireoide tem toda essa capacidade de agir. E quando ela funciona mal, esses sintomas também estão relacionados, por exemplo, a uma lentidão de raciocínio, a queda de cabelo, a pele mais seca. Então, são vários desses sintomas que aparecem, que a pessoa, então o médico, começa a desconfiar. E hoje em dia faz parte da investigação clínica, quando vai no médico, pelo menos uma vez por ano, você dosar esses hormônios. A gente sabe que as doenças da tireoide não escolhem sexo, nem idade, né? Pode afetar todo mundo. Então, é importante ter essa avaliação anual. Já o hipertireoidismo, que é o oposto do hipo, é quando a tireoide começa a funcionar demais. Então, ela produz uma grande quantidade de T3 e de T4 e isso estimula. A pessoa fica energética, fica nervosa, tem insônia. Tem taquicardia, né? Tem ansiosa. Desculpação, também pode influenciar a queda de cabelo, alteração de ciclo na mulher, mas dá muitas vezes uma sudorese, a pessoa sua. Aquele olho saltado, que é uma outra síndrome, mas que acarreta, o hipertireoidismo acarreta muito, né? É, porque a maior causa do hipertireoidismo é a doença de Graves. Graves é o nome do pesquisador que descobriu a doença de Graves, como a gente pode falar depois do Hashimoto, que é a maior causa do hipotireoidismo, né, Cris? Então, a doença de Graves, ela é o que acontece, o organismo começa a produzir anticorpos que vão atacar a tireoide. Sim. Mas eles estimulam... Uma doença autoimune, né? Daqui a pouco a gente vai falar melhor do Hashimoto. Mas então, a doença de Graves tá para o hipertireoidismo, como o Hashimoto tá para o hipo. Seria isso? Exatamente. Mas aí tem uma pegadinha, porque às vezes o que acontece, como é uma doença autoimune, então o corpo, ele é como se não reconhecesse a tireoide como sendo própria. E começa a fazer anticorpos contra essa glândula. Quando a gente fala de Hashimoto, são anticorpos que têm uns nomes estranhos, né? Chama anti-TPO, anti-tiroglobulina. Eles vão lá e começam a fazer um bombardeio, um ataque aéreo em cima da tireoide, e vão danificando essas células. E se a gente imaginar, se a gente pegar um microscópio e ampliar a nossa tireoide, ela é feita de pequenos folículos, que são piscininhas. E a borda dessa piscininha seriam as células que produzem o T3 e T4, que ficam armazenados dentro da piscininha. Então, quando você recebe um ataque aéreo, algumas dessas piscininhas se rompem. E esses hormônios T3 e T4 caem na circulação. Então, no início do Hashimoto, pode ter hipertiroidismo. E isso, às vezes, acaba se levando, vamos dizer, um diagnóstico errado. Ah, você tá com hipertiroidismo, então vou te dar o remédio aqui, antitiroide, né? Então, isso pode... É um erro diagnóstico. Vai passar e você acaba interrompendo ainda mais e antecipando ainda mais o aparecimento de um hipotiroidismo, ou até acentuando isso. Então, é muito importante o quê nesse momento? Toda calma, né? E fazer uma análise mais geral. Ver quais são os tipos de anticorpos que tem naquela pessoa. Qual o tipo de autoimunidade? Então, se ela tem esses anticorpos que a gente falou, Ah, então, Hashimoto, vamos esperar que esse hipertiroidismo inicial vai passar. E aí, a evolução natural, que vai destruindo a glândula, vai destruindo a glândula, apesar da reserva funcional da glândula ser muito grande, ela vai pifando, né? Vai pifando com o tempo. Às vezes, demora anos. Então, eu tive vários casos, a gente ter... Porque é adolescente mesmo. Então, eu vou me colocar como personagem, né? Porque eu tenho o Tireidite de Hashimoto, eu descobri com 18 anos. Aliás, um beijo pra doutora Makiko Kubota, que é uma chinesa maravilhosa, que foi certeira no meu diagnóstico. Não detectou o hiper, detectou o Hashimoto de primeiro e acertou a dosagem, assim, maravilhosamente bem. Porque eu me lembro que foi super engraçado. A minha avó começou a reparar que eu tava dormindo pelos cantos, super cansada, até que um dia eu desmaiei na praia. E aí, ela falou, Tá grávida essa menina, né? Essa menina tá grávida. Vamos lá fazer um check-up, ver o que que tá acontecendo. Aí, não estava grávida. Estava, na verdade, com uma alteração na tireoide. E aí, eu fui encaminhada do clínico para o endócrino. E aí, foi detectada Hashimoto. E desde então, olha... Tudo bem, que eu descobri na adolescência. Depois a gente vai falar disso, esses momentos cruciais, que você tem que ficar de olho na tireoide, porque se desregula, é mais complicado, né? Que eu acredito que seja a infância, a puberdade, a gravidez. Eu passei pela minha gravidez com muita tranquilidade, mas eu lembro que era um acompanhamento paralelo ao obstetra, a endócrino. Tive que ficar ali bonitinha, porque não podia dar nenhuma alteração durante a gravidez. E assim, mas tirando o fato de você ter que tomar o hormônio sintético para o resto da vida, porque é uma doença autoimune, eu vivo dentro da total normalidade. Eu me lembro que eu não engordei um grama, porque o Hashimoto, o hipo, num geral, pode existir um aumento de peso, né? Muita gente reclama, mas eu não engordei um grama. Eu lembro que eu só fiquei cansada, muito cansada e muito indisposta. E eu era muito animada, né? E aí, com 19 anos, diagnóstico feito, vida normal. É possível ter uma vida normal com doenças da tireoide. Exatamente. Vida absolutamente normal, porque a gente tem isso hoje, o hormônio produzido sinteticamente, mas por engenharia genética, que é absolutamente idêntica ao hormônio que a gente produz. Então, normalmente, o que se usa é o T4, né? Sim, só não pode esquecer de tomar o remédio, que aí realmente não tem como fazer milagre. Tem que ser em jejum. É. Porque... Já vamos dar a dura aqui. Eu passei muito bem por esses momentos todos, mas a gente, pesquisando, a gente vê que essas doenças, elas têm uma influência genética, um fator hereditário. Tem. E eu tenho um filho agora com 12 anos que eu tô super ligada na tireoide dele, porque a puberdade é um momento que você tem que ficar muito atento com relação aos hormônios, né? Que são quem fazem... A magia aconteceu do crescimento todo, né? É, e o hipotireoidismo é um problema que afeta muito o desenvolvimento do adolescente, da criança. O Hashimoto, por exemplo, ele costuma acontecer ou começar a se manifestar em geral na segunda, terceira década de vida. Mas pode acontecer antes. Eu tive caso de criança com 7, 8 anos de idade que manifestou o Hashimoto e tem que começar a tratar nessa idade. Não é comum, mas acontece também. Com sintoma, tudo, e aí trata. É um tratamento normal como no adulto. É igual o do adulto, só que se calcula por quilo de peso, né? Porque por ser menor e tudo isso. Mas o tratamento é o mesmo. E toma de manhã, em geral, mas pode tomar à noite também. Só que tem que ter o tal do jejum, porque o hormônio da tiroide, ele precisa do pH ácido no estômago para ser absorvido. Quando a gente come, a gente alcaliniza o pH. E a hora que você alcaliniza o pH e toma o remédio, piora 20 a 30% a absorção. Então, assim, claro, se você se habituou, porque você já está tomando uma dozinha um pouquinho maior, mas o dia que você tomar em jejum, pode ser que você sinta que você ficou mais agitado. Acho ótimo. Quanto mais energia, melhor. Bom, doutor, vamos lá. A gente já falou do Hashimoto, já falamos do hipo, já falamos do hiper. Tem alguma outra doença relacionada a tireoide, tirando essas? Essas são as principais, né? Essas são as principais. Agora, o hipertireoidismo, a gente sabe que 70, 80% é a doença de Graves, né? Que a gente falou que é autoimune também, assim como o Hashimoto, a gente sabe que 80% dos casos de hipotireoidismo estão relacionados. Mas você pode ter outras causas também, né? Então, por exemplo, o uso de remédios. Então, a gente sabe ter aquela lenda de remédio de tireoide ajuda a emagrecer. Então, a pessoa vai lá, começa a tomar remédio da tireoide, faz um hipertireoidismo, que, digamos, seria uma coisa produzida por uma má administração de um remédio. Então, a pessoa pode entrar em hipertireoidismo porque tomou um excesso de remédio, achando que, por exemplo, vai emagrecer. Algum problema pro resto da vida. Algum problema. Algum tipo de quimioterapia. Maluquice de emagrecer, né? Maluquice de emagrecer. Então, se usava muito isso, há muitos anos atrás, né? Tomar remédio para tireoide, para emagrecer e tal, que é uma fria total, porque vai dar arritmia. Não, desregula todo o seu organismo. Desregula, tem insônia, nervosismo, alteração de humor, alteração de ciclo menstrual. Então, é uma coisa que não se deve fazer. A tireoide é um negócio que, assim, a gente falou de HPV num outro episódio. O HPV, ele é um vírus sorrateiro. Você pode ficar anos e anos sem nem se tocar. Acredito eu que com a tireoide é muito difícil, porque você tem sintomas. São desagradáveis, né? Como você falou, pode acarretar até uma depressão, ansiedade. Então, assim, é muito difícil você lidar com esses sintomas. Então, em algum momento vai ficar tão insustentável que você vai acabar indo para o médico e vai acabar descobrindo, e aí vai se tratar e vai melhorar, né? Mas sabe que tem situações... Se seguir o tratamento direitinho, claro. É, isso é bem verdade. Mas tem alguns casos, por exemplo, de hipotireoidismo subclínico, que chama. Então, a pessoa não tem sintoma, mas ela está com hipotireoidismo. Porque o tal do TSH, aquele que regula a nossa tireoide, se a gente vai ver no exame de laboratório, é normal até mais ou menos 4, né? E aí, se passar de 4, ah, então já está entrando no hipo, mas a pessoa não está sentindo nada. Porque a nossa hipófise vai aumentando a produção do TSH e vai conseguindo estimular mais a tireoide, que está meio capenguinha, a fazer mais T3 e T4. Sim. Então, isso vai compensando. Mas a pessoa já está em hipotireoidismo. E isso chama-se hipotireoidismo subclínico. E aí faz o quê nesse caso? A grávida, por exemplo. A grávida, a gente sabe, que já está muito publicada há muitos anos, que a grávida não pode ter um TSH acima de 2,5. Porque o risco de perder o neném é muito grande. Então, em grávida, tem muitos pacientes grávidos que têm lá um TSH de 3, 3,5. A gente tem que intervir. Tem que tomar remédio só na gravidez para deixar por volta, abaixo dos 2,5 ali, para diminuir a chance de perder o neném. Essa é uma situação. Então, o hipotireoidismo subclínico é ardiloso, sorrateiro, chatinho. E pessoas mais idosas também. A gente sabe que pode ir aumentando o risco de ter um atiroide e vai diminuindo a sua função com o passar dos anos. Pode acontecer. Vai ficando mais lento, assim como o metabolismo. E o hipotireoidismo aumenta o risco cardiovascular. O subclínico também. Ah, o subclínico. O outro não, porque você está sendo medicada. É, porque ele tem um TSH mais alto, que a pessoa não sabe. Está lá, de repente, 6, 7 de TSH, mas não sabe. Não está sentindo grande coisa. Vai piorando o nível do colesterol. Vai interferindo em outros hormônios. Aumenta o acúmulo de placa, de ateroma. É, me lembrei de outras coisas relacionadas, por exemplo, a imunidade mais baixa. Sempre me falaram que o portador de Hashimoto tem uma imunidade mais baixa. Então, existem algumas outras doenças. A doença autoimune, o Hashimoto é parente do vitíligo. E o diabetes? Diabetes tipo 1. Estou certa, né? Estou certa. Então, assim, tem várias outras doencinhas correlacionadas que você tem que ficar ligado, né? É. Você pode desenvolver. É, porque é uma doença autoimune e muitas doenças autoimunes estão relacionadas ao Hashimoto. Então, doenças como artrite reumatóide, lúpus. O próprio colesterol aumentado. Colesterol aumentado, diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1, ele é autoimune. Já o tipo 2, não. É o 1 que é parente do Hashimoto, né? Aí tem algumas síndromes endócrinas que estão associadas. E algumas síndromes genéticas, como a síndrome de Down, de Kleinfelter também, de Turner. São síndromes genéticas que têm maior incidência de Hashimoto também. Então, o médico tem que estar ali ligado que quando tem algum tipo de doença dessa, tem que investigar e acompanhar também a tiroide, né? Claro. Então, isso são algumas pegadinhas um pouco que a tiroide prega na gente. A tiroide deveria fazer parte de todos os check-ups, né? E faz, de fato. Quando você vai fazer um check-up, você obrigatoriamente vai passar pela sua tiroide pra ver se tá tudo ok, né? E o certo é isso. Faz o check-up anual, você consegue pegar uma alteração no início. Pega, pega fácil. E o tratamento é fácil, né? Você vê no seu caso como é simples, né? Desde que você tome direitinho o remédio, é só não esquecer o remédio. E, né, é absolutamente normal. Você não tem nenhuma privação. E, então, é só esses cuidados, assim, que tem que fazer realmente um exame aí anual pra checar como é que tá, né? Bom, e você sabe que aqui no De Bem Com Você a gente tem muito esse olhar 360, né? Holístico, integrativo, porque a gente acha que mente, corpo, alma, espírito tá tudo integrado, né? E você tem uma filosofia muito legal que é a... Você aplica a filosofia wellness, né? Pra tireoide também é bacana? Essa filosofia holística? Muito. Muito, porque, por exemplo, a gente sabe que todas as doenças autoimunes, ou praticamente todas, têm uma origem no intestino. Como diziam os chineses... Você tá sabendo de muita coisa que eu não sabia. Olha que eu achava que eu sabia coisas sobre a tireoide. Bom, também, né? Só faço isso. Mas aí o intestino, ele é incrível. O intestino é o segundo cérebro. É o segundo cérebro. A gente tem um episódio aqui, inclusive, na segunda temporada, que fala sobre o intestino. Não à toa as pessoas enfesadas são terríveis. Tem a ver essa coisa da palavra, né? O enfesado. Por que ele é enfesado? Tem um eixo, né? Um eixo intestino-cérebro. Comunicação direta. Tá com o cérebro cheio ali. Cérebro cheio. Consegue nem pensar direito. Mas eu não sabia dessa relação da tireoide com o intestino. É tão caprichoso isso, porque, assim, a gente vê, tem mais de 100 trilhões de bactérias que vivem dentro da gente. 100 trilhões é mais ou menos um quilo e meio. Nossa. É meio esquisito, né? Ainda bem. Pensar nisso. Um quilo e meio de bactéria é o peso do cérebro, né? E tem uma interação enorme. A gente chama isso de microbiota. Antigamente, se chamava de flora intestinal. E o nome mais bonitinho hoje é microbiota. Ah, quer dizer que a flora intestinal agora virou microbiota. Virou microbiota. E ela tem um papel importantíssimo na nossa imunidade. Porque 70% da nossa imunidade está no intestino, né? E isso foi muito negligenciado durante muitos anos. Mesmo eu, na faculdade, não aprendia isso. É uma coisa que vem situando nas últimas décadas agora, né? Então, essa microbiota que está ali é um ser que está dentro da gente que interage com o nosso sistema imunológico, com as nossas emoções, né? A gente pensar aquela coisa de quem não teve as borboletas no estômago quando viu a pessoa que gosta, né? Então, são os gut feelings, né? Então, tem uma interação direta. Porque do nosso cérebro vai para o intestino, as nossas emoções, assim como do intestino para o cérebro. E isso é através de um nervo, chamado nervo vago. E esse nervo vago, ele vagueia pelo nosso corpo. Conheço bem esse. É o nervo que faz você desmaiar, não é? Exatamente. Síndrome do vaso vagal, né? Geralmente, a pessoa com pressão baixa. Isso é para outro episódio que eu também poderia ser personagem. E é isso mesmo. E aí, assim, essa tal de microbiota, ela muito facilmente sofre um desequilíbrio, que chama-se desbiose. Então, por uma alimentação, por estresse, noite mal dormida. A gente pode falar de sono, que tem muita influência também. Essas qualidades que a gente reúne todas na nossa vida contemporânea, né? Eu gosto muito de uma filosofia que eu chamo de MAP, que é movimento, alimento, pensamento e espiritual. Porque você tem que fazer exercício regularmente, você tem que se alimentar bem, você tem que estar com os seus sentimentos em ordem, gerenciar o seu nível de estresse, a sua saúde mental. Senão você envenena o seu organismo. Você envenena o seu organismo. Está tudo interligado, né? E a espiritualidade que não está a ver com religião ou crença, mas assim, a sua conexão que você tem com você mesmo, com os outros. Quer dizer, vamos dizer que seria o sentido e o propósito da vida, né? Nossa conexão com o mundo. Então, isso tudo é muito integrado dentro dessa visão 360 ou de wellness integrativa, de medicina integrativa, né? E aí, nisso tem muito a ver o tal do intestino, porque a hora que você tem um desequilíbrio nesse intestino, ele tem que ser permeável, ele é permeável. E olha só que coisa. Nosso intestino é um tubo, ele nos separa do meio externo, do meio interno, por uma camada de célula só. Olha que negócio bem feito. Então, tem que deixar passar as nutriências. Não é assim pra estourar, imagina se fosse que terrível Se você cuidar mal dele, ele vira hiperpermeado. Mas aí você tem que cuidar muito mal dele pra você, porque a natureza é sábia, né? Sabe. Tenta preservar até o fim, assim, mas é que a gente... É só com essa comida, assim, né? Ultra processada. É que a gente abusa, né? Cheio de aditivos alimentares, que é fácil ter uma desbiose, é bem fácil. E eu tive um caso super interessante... E aí você desequilibra todo o teu organismo a partir do intestino. É, porque aí o intestino não deveria passar certas coisas que passam. Então, pedacinhos de micro-organismos, proteínas, coisas mal digeridas que entram na circulação. E aí quem tá lá, nosso sistema imunológico. E é o que acontece, passa uma sequência de genes que caprichosamente é igual o gene da enzima da sua tiroide. Então, o seu sistema imune ataca esse bactéria que entrou no seu intestino e te dá Hashimoto. É, porque ele vai atacando os teus próprios organismos. Então, alguns casos de Hashimoto a origem é intestinal. Caramba! E aí você, às vezes você trata, a pessoa também em tolerância ao glúten, por exemplo, à lactose, tá com o intestino permeável, ela até come bem, coitada, mas ela tem intolerância que ela nem sabia. Eu tive um caso super interessante, assim, uma pessoa que mora fora e ela teve um exame que tava com anticorpo mais de mil, mil e quinhentos de anticorps. Super alto. Só que ela tinha sintomas intestinais. Daí a gente tirou o glúten, tirou a lactose, fez uma melhora da alimentação, ela melhorou, os anticorpos zeraram e ela não desenvolveu a doença da tireoide. Porque é claro que, assim, você tem que ter a sua genética é como se fosse arma. Uma predisposição. Era isso que eu ia te falar. A genética, sem dúvida, eu tendo uma família com uma avó, com a mãe, todo mundo com Hashimoto ou com alguma doença da tireoide, eu tenho uma probabilidade de desenvolver muito maior, né? Só que seus genes não são seu destino. Então, o que que manda nos seus genes é a epigenética, é acima da genética. São seus hábitos de vida, suas escolhas. Então, você tem a genética lá, mas quem vai apertar o botão do gen pra ele ser ativado ou não é o que você comeu, como você dormiu. São os meus hábitos. Você faz exercício ou não. Claro que tem algumas que são genéticas, mesmo você tendo ótimos hábitos de vida, vão aparecer. Mas tem pessoas que tem o genzinho lá, mas nunca vão manifestar. Então, porque vai depender. A gente brinca que, assim, a genética é a arma, mas o gatilho, quem aperta, é o meio ambiente. São os seus hábitos, né? E olha, gente, aqui no De Bem Com Você, a gente sempre reforça que uma vida com bons hábitos e equilíbrio promove bem-estar e melhora a nossa saúde em todos os sentidos, né? No aplicativo da Vitat, você encontra diversos programas pra cuidar da alimentação, do seu sono, da sua mente e muito mais. É só baixar na sua loja de aplicativos e aproveitar. E agora, falando de algo que acontece mais com o hiper, né? Mas eu não sei também se com o hiper acontece comigo, nunca aconteceu. Nódulos na tireoide. É sempre algo, maligno que a gente tem que operar e tirar. Como lidar com nódulos na tireoide? Isso a gente sabe que é incrível, mas em algum momento da vida, 50% da população teve ou terá nódulo na tireoide. É muita gente, né? O autoexame. É super comum. Então, primeira coisa, apareceu o nódulo também, muita calma nessa hora, né? Porque a grande maioria dos nódulos, né? Mais de 90% são absolutamente benignos. Então, você vai primeiro analisar, fazer um ultrassom, né? Que o ultrassom também passou a fazer parte de um exame de rotina da tireoide. Aí você fez o ultrassom da tireoide, viu? Que tem um nódulo lá. Mas esse nódulo, ele é menor do que um centímetro. E ele não tem características suspeitas. Tem lá uns parâmetros que a gente usa, né? Se tem calcificação, se tem halo em volta, se tem ganglio. Então, a gente vai... Ou se tem um fluxo de sangue aumentado. Então, se ele é menor que um centímetro e não tem nada disso, a gente fala, olha, faz nada. Só faz o ultrassom uma vez por ano. que é só uma maior chance de você nunca ter que fazer nada. Se ele for suspeito, for maior do que um centímetro, a gente pode pedir uma punção. Que é uma picadinha no nódulo, meio chatinha. Mas você pica, olha no microscópio e vê se tem malignidade ou não. Se não tiver nada, simplesmente, deixa ele quieto lá e não faz nada. Aí se tiver, retira. Aí retira. Uma vez retirando a tireoide, pode ter vida normal também com os hormônios sintéticos, como eu tomo o remedinho. tranquilamente ou tem mais alguma coisa, mais algum cuidado que quem retirou a tireoide deve ter. Tem um cuidado especial só que a cirurgia da tireoide, como qualquer cirurgia, é sempre alguma coisa delicada, né? Então, você tem quatro glandulazinhas em cima da sua tireoide. São chamadas paratireoides. Nossa, além dela, ainda tem mais quatro em cima. Tem quatro. Parece como se fossem umas ervilhinhas, né? Só que elas são responsáveis pelo metabolismo do fósforo e do cálcio. Então, quando você opera uma tireoide, o cirurgião tem que tomar muito cuidado pra preservar essas glandulazinhas. senão vai causar um caos no seu metabolismo do cálcio e do fósforo no seu corpo. Vai ter que suplementar também. Suplementar também e tal. E é muito comum num pós-operatório, como mexe com a tireoide, então essas glandulazinhas ficam, a gente usa um termo, os americanos inventaram o termo de tanto ou abobados, né? Então, as suas paratireoides ficam meio assim. Perdidas. E às vezes não funcionam bem. Cadê a minha querida ali embaixo, né? Perdeu o chão, perdeu a base. É. Então, muitas vezes tem que cuidar disso, do cálcio, do fósforo, num pós-operatório e depois eles costumam voltar ao normal. Maravilha. Bom, doutor, eu acho que a gente conseguiu abordar, assim, o máximo, né? Que a gente lembra que é importante da gente abordar sobre a nossa pequena notável, né? Que é tão importante pro funcionamento do nosso organismo. Se você tiver alguma dica pro nosso espectador, algo que seja super importante, né? De cuidados com relação ao bom funcionamento e bom cuidado da tireoide, fica à vontade. Ah, então tá bom. Ó, então a dica pra vocês é o seguinte, tenha bons hábitos de vida. A gente falou do MAP, né? Que é o movimento, alimento, pensamento, cuida da sua conexão, da sua espiritualidade, é super importante. E a alimentação tem tudo a ver com a sua tireoide, porque se você não tiver um intestino bom, não vai absorver os nutrientes que são importantes pra sua tireoide fazer o T3 e o T4, que são selênio, tirosina, zinco e alguns outros cofatores sem nomes estranhos. Então, se você não tiver um intestino bom, não vai absorver isso e a sua tireoide não vai ter um bom funcionamento. Então, a alimentação é muito importante, cuidar bem do seu intestino, dormir bem, porque o sono interfere também e todo o nosso sistema, o nosso, vamos dizer, bem-estar emocional, porque a gente sabe que o estresse crônico produz hormônios do mal também, o excesso de cortisol, por exemplo, que também vai atacar a sua tireoide. Então, tudo na vida é equilíbrio, né? E talvez o caminho do meio seja sempre o melhor. Tá certo, sem dúvida. Eu queria deixar o meu relato pessoal que, assim, é muito possível você viver dentro da normalidade com um probleminha na tireoide. Eu sou prova viva disso, me considero muito saudável e tá tudo certo com a minha tireoide quando ela tá controlada, desde então, desde que eu descobri o Hashimoto. Eu realmente, não é hipocrisia que não, mas eu realmente nunca tive, não tive mais nenhum problema nem na gravidez. E é isso, acho que quando a gente tem acompanhamento médico, se cuida, né? É natural que as coisas vão ficar bem. Mas é bom, esse exemplo seu é maravilhoso, né? Porque as pessoas olham pra você, você transmite saúde. Pois é, ninguém acredita. Nossa, tem Hashimoto. Nossa, mas é tão magra, as pessoas ficam impressionadas, né? Isso é um clássico. Porque associa muito ao ganho de peso. Nem sempre, gente. Tem mais essa. Maravilha, doutor. Muito obrigada. Obrigado eu, Cris. Um prazer estar aqui. E até a próxima. Até a próxima. Ainda que a tireoide seja pequenininha e difícil até de ser vista, ela desempenha uma função fundamental no nosso organismo. No episódio de hoje, você aprendeu o que é a tireoide e quando a gente deve ficar alerta pra alguma alteração nessa glâmbula. O doutor Filipe ainda nos inspirou com as ideias de wellness e aquele olhar 360 pra nossa saúde. Tudo a ver com os nossos programas, não é mesmo? Bom, agora você já tá mais perto a mais um passo de ficar de bem com você. E se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro dos conteúdos de saúde e bem-estar, baixe agora o aplicativo da Vitat na sua loja de apps. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.